E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Carlos, de redação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre narração, especificamente um elemento importante dessa tipologia textual, que são os personagens. Para a gente construir uma boa narração, a gente precisa pensar bem nesse elemento, porque eles vão dar ali a alma do negócio, eles vão ser os responsáveis pelas ações ao longo da nossa narrativa, certo? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui para se inscrever, você vai ter acesso a um monte de conteúdo legal e ativa o sininho também para você não ficar de fora das nossas novidades, das nossas próximas videoaulas. Vamos para a nossa aula agora. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a questão da narrativa, né? Os textos narrativos, eles têm características em comum. Eles apresentam alguns elementos ali que vão ser bem importantes para a caracterização desse tipo de texto. É só você lembrar o seguinte, do paint. Lembra desse macetinho? Já ouviu falar sobre esse macete aí? Paint, ó, você pega P, personagens, você tem E, enredo, aí N, narrador, que é um elemento importante, T, tempo e E, de espaço. São elementos muito importantes para a construção do texto. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai focar nesse primeiro item aí, que é personagem, é um elemento de suma importância para a construção das nossas narrativas. Se você tiver que escrever um conto, tiver que escrever uma crônica, algum tipo de narrativa em algum vestibular, fica ligado nessas dicas. Galera, por que que os personagens são tão importantes? Ó, se você for analisar, eles vão dar vida à história, eles vão trazer ali um aspecto mais movimentado para o texto narrativo. Um texto narrativo é uma sequência de ações ali, e essas ações são feitas por quem? Pelos personagens. Por isso que esse elemento é muito importante. Personagens bem construídos, personagens bem trabalhados, podem aproximar o leitor do texto em questão, né, da narrativa em questão. Quem aí já não leu um livro e ficou, nossa, eu amo esse personagem. Ou então, meu Deus, eu odeio esse personagem, quero que ele morra. Significa que o personagem ali, ele consegue despertar sensações no leitor. E isso é um ponto muito positivo. É como se a gente tivesse ali atores, atrizes, desempenhando bem o seu papel. Claro que é o autor que vai dar toda essa caracterização, toda essa movimentação para a obra. Por isso que é um elemento tão importante. Nós temos alguns tipos de personagens que vão ficar bem em evidência aí. Em muitas narrativas, vocês já devem ter prestado atenção nessas características. Nós temos os protagonistas. O nome já diz um pouco sobre esses personagens, né? Eles são os principais. Eles são aqueles personagens cuja história vai girar em torno deles, certo? A gente tem o personagem protagonista que pode desempenhar o papel de um herói. E talvez um exemplo clássico disso seria o Harry Potter. Você pega ali a obra literária Harry Potter, Você vai ver que o Harry, ele está ali em praticamente tudo. Tudo gira em torno dele, é toda aquela movimentação ali. E ele tem as suas virtudes, ele tem as suas qualidades, ele tem a característica de herói. Outro tipo de protagonista que a gente pode ver num texto narrativo é o anti-herói. Aí a gente já tem ali aquele personagem que tem um comportamento meio duvidoso. Ele não se preocupa muito com as normas, ele não se preocupa muito com questões éticas. Um exemplo clássico que a gente tem seria o Robin Hood, certo? Ele é um personagem que é um ladrão. Ele rouba, tudo bem, ele rouba para dar para os pobres, né? Existe toda uma justificativa, mas de uma forma ou de outra ele acaba fazendo alguma coisa contra a lei. Mesmo que seja por um motivo maior, a gente vai perceber essa característica de anti-herói no Robin Hood. E ele é o protagonista da história. Um outro tipo de personagem que a gente tem nas narrativas são os antagonistas. E aí, ó, se você for olhar, o antagonista é o que se opõe ao protagonista, certo? Se o protagonista é um herói, o antagonista vai ser um vilão. Como a gente falou do Harry Potter, né, que é o herói, o protagonista da história, quem que seria o nosso antagonista vilão? O Lord Voldemort, né? Com aquela cara maravilhosa dele. Então, a gente percebe ali que existem movimentos contrários. Aí, entra naquela questão. Vai que o protagonista de uma história seja um vilão. Pode ser que aconteça. Então, o antagonista desse personagem vai ser o herói. Então, não confundam. Antagonista não é sinônimo de vilão, certo? É simplesmente aquele que se opõe ao protagonista da história. No caso dos antagonistas vilões, a gente vai ter ali alguns personagens que o cercam, né? Por exemplo, já que a gente tá ali nesse universo de Harry Potter, né? O nosso antagonista, o vilão da história, Lord Voldemort, ele tem algumas pessoas ali que o cercam que também são contra a ideia do protagonista. Esses acompanhantes do vilão ali, a gente tem como oponentes, né? Que são aqueles que vão se aliar à pessoa que vai contra o protagonista da história. Outro tipo de personagem que a gente pode encontrar nas narrativas são os co-protagonistas, né? Eles vão desempenhar um papel bem importante. Eu gosto de dar o exemplo do Batman, né? Você pega ali o Batman, é o protagonista, o personagem principal, nosso herói, né? E existe alguém que tá ali em torno dele o tempo todo. É como se fosse a segunda pessoa mais importante da narrativa, que é o Robin. A gente vai perceber ele como um co-protagonista da história. Outros personagens também podem aparecer na história, não com um papel assim tão destacado, mas eles podem ter a sua importância ali na construção da narrativa. São os personagens coadjuvantes. E um exemplo muito legal de a gente lembrar é do Timão e do Pumba. Lembra do Rei Leão? Eles não são personagens principais. Eles não aparecem em muitos momentos, mas eles têm um papel fundamental. São exemplos de coadjuvantes. Aqueles personagens que mal aparecem, que só estão de passagem ali, às vezes uma página e só, são aqueles figurantes. São meio que pra compor ali, talvez, algum aspecto da sequência de ações, né? Daquela parte do enredo. Então são os figurantes, aqueles que quase não aparecem, às vezes não tem nem fala. Pessoal, toda essa gama de personagens, com todas essas características, esses papéis na narrativa, tornam essas narrativas muito interessantes. É importante a gente conhecer pra poder criar bem esses personagens, né? Pra gente dar uma cara legal pra esses personagens, pra que as nossas histórias fiquem interessantes. Vejam, existem alguns personagens que eles não têm tanta complexidade. Eles são personagens que são lineares. Eles começam a narrativa de uma forma e vão seguindo dessa mesma forma até o final da narrativa. São os personagens planos, personagens lineares. Outros personagens já são um pouco mais complexos, né? Você vê que ali existe um mistério, existem ali mudanças de humor, mudanças de comportamento, uma mente que se assemelha muito ao que nós somos, na verdade, né? Porque ninguém é 8 ou 80. A gente transita ali em algumas emoções. São os personagens redondos. São personagens mais complexos. E aí pode ser bem interessante a gente pegar uma narrativa com esse tipo de personagem. Porque a gente se surpreende. A gente não fica ali naquela ideia de Ah, eu já sei o que vai ser. Ah, esse aqui é o mocinho. Ele sempre vai chegar vencendo alguma batalha. Ele não vai morrer agora, por exemplo, porque ele é o personagem principal. Personagens mais redondos, complexos, eles muitas vezes fogem a essas regras, certo? E aí fica bem bacana de mesclar um pouco essas características na construção da nossa história. Galera, eu sou suspeito pra falar. Eu amo as narrativas. Gosto muito de várias obras aí, de muitos personagens que me cativaram bastante. E é muito legal a gente entender como que funciona esse processo. Pra, ao escrever uma narrativa, a gente conseguir fazer algo interessante. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Comenta aqui nos comentários que personagem você gosta mais. Que estilo é esse personagem, beleza? Não se esqueça de clicar nos links aqui da descrição do nosso vídeo. E se inscrever nos nossos canais nas redes sociais, beleza? Até a próxima aula, foi um prazer.